... ... ... ... ... Escolástica Isso é verdade Isso tem que começar a pessoa aí É verdade Escolástica Eu não entendi Escolástica Seria mais fácil Seria mais fácil nome africana Escolástica Nome africana Escolástica Você é louca Vai ficar desculástica Chega Aine 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 O Kaone Olha o que chegou A Ana Oh, eu não acredito nisso. Se você chegou aí na beira do quarto, já ficou aí, para com isso, hein? Você chegou aí na beira do quarto? Se for fornir, você pode ir lá. Se for fornir, você pode ir lá. Se fornir, você pode ir lá. Se for fornir, você pode ir lá. Traz sua cadeirinha. Agora, falta eu. Feliz ano não, Lunga Bunga. Oi. Traduz aqui para mim, que está escrito. Está em inglês. Escula. Escula. Gostoso. 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 Gostoso.